Um vendedor narra uma trágica história enquanto um vigilante despedaçado mergulha no submundo em busca de pistas do paradeiro do seu amor. Em outra parte da cidade corrompida, um policial persegue um assassino de crianças e uma ex-prostituta escapa de seu capitão com a ajuda do seu novo namorado. Voltando com as nossas análises de Quentin Tarantino Archivist, hoje a gente vai falar sobre Sim Siri, a cidade do pecado. Eu tô muito empolgado, cara, e eu espero que você em casa também. Quem tá curioso pra saber o que a gente vai falar, sobre tudo por aqui, fica comigo até o final desse vídeo. Vamos lá, galera, vem comigo conferir. Fala, pessoal, aqui é o Brody e hoje começamos a trazer a segunda parte das análises dos filmes e filhas sonoras do mestre Quentin Tarantino. Aqui nessa playlist, ó, que tá linkada aqui em cima, tem todas as análises que a gente já fez até o filme que ouviu o volume 2. A partir de hoje, então, e todo sábado, a gente vai ter um encontro marcado aqui no canal, sempre às 21 horas, tá? Então anota aí na sua agenda pra você não esquecer. Todo sábado, 21 horas, análise de filmes e filhas sonoras do Quentin Tarantino. Vamos lá, galera, que eu tô super animado. E é o seguinte, cara, o impacto de Sim Siri, a cidade do pecado, pode ser melhor entendido se a gente observar o filme como um projeto completo, né? Numa visão, assim, mais ampla no sentido de ser dita. Primeiro a gente tem a direção, que foi dividida entre dois criadores, o Rodrigues e o Miller, né? Além de apresentar o luxo de se dispor de um diretor especialmente convidado, no caso aqui, nada mais, nada menos do que Quentin Tarantino. Ele comanda apenas uma das sequências, né? Que é um diálogo entre o Clive Owen e o Benicio Del Toro. Mas é o suficiente já pra deixar sua marca por todo o projeto. Outro fator é o elenco, cara, que é composto por nomes tão variados quanto talentosos. Del Toro é dono de um Oscar, né? Enquanto que Owen e o falecido Michael Clarke Duncan aí foram indicados em casões interiores. Sem falar dos nomes populares, né? Como Bruce Willis, Jessica Alba, Rosário Dawson, Josh Hartnett, Hatcher Hauer, Brittany Murphy, Mickey Herc e até o Elijah Wood, cara. Alguns em participações mínimas, assim, e outros em momentos que os deixam quase reconhecíveis. Mas todos em desempenhos muito dedicados e até impressionantes. Outro fator aí que a gente deve destacar, né, nesse filme aí é o visual de Sin City, a cidade do pecado. Só tornado possível pelo uso de uma técnica similar aí à vista no filme Capitão Sky e o Mundo da Manhã de 2004. Mas que exigiu um processo ainda muito mais detalhado. Aqui, cara, apenas um único cenário real, que é o bar, né? Onde uma das protagonistas dança, enquanto todo o resto é digital. E é perfeito, cara, se for analisar, você acredita estar nas ruas de Sin City, um local onde a lei é feita pelo mais forte ou pelo mais hábil e sedutor ou sedutora. Esta é uma cidade de mulheres fatais, de policiais corruptos, de vítimas nada em defesas, que são pegas pela palavra, pela distração ou pelo medo, mas nunca pela ingenuidade. E isso, cara, é visto em uma criação assustadora no mundo imaginário violento e resistido. Esse empenho, né, concretização aí de algo que só existia até então nas páginas das histórias em quadrinhos, né, valeu ao filme o prêmio especial do júri pelo visual inovador do Festival de Cannes. E o conceito desse filme aí começou na revolução dos quadrinhos lá no final dos anos 60 com artistas incríveis, cara, como Frank Frazetta, Jim Steranko, Neil Adams e o Barry Smith. Eles conheciam a anatomia e usavam fotografias, cara, pra compor aí seus planos de fundo. Pré-anime, os personagens começaram a quase sair das páginas. E o Frank Miller apareceu em 78, cara, ele ajudou a inaugurar esses romances gráficos adultos, né, que são formatos maiores, papel melhor, tintas mais brilhantes, hein, combinados com ludeias e diálogos censurados. Parte disso tudo aí existe desde o final dos anos 50, mas o novo formato estava ganhando velocidade e o Miller, cara, estava na vanguarda. E a história em quadrinhos de Miller sobre Sin City continha arte em painéis que se decompunham como storyboards muito detalhados. Quando o Robert Rodrigues decidiu aí cortejar o Miller e convencê-lo da ideia de converter os gráficos em vídeo digital, Miller adorou. A parceria deles chegou ao ponto de fazer com que Rodrigues abandonasse o Directors Guild para que ele pudesse, então, colocar Frank Miller nos créditos como co-diretor. Rodrigues criou um mundo em preto e branco, cara, onde a cor era usada com moderação e para grande efeito, né. O sangue era branco ou vermelho, muito brilhante, os olhos eram azuis, alguns cabelos eram loiros, né, verde, pago e azul claro aparece em carros clássicos. E o Rodrigues montou um lenco muito poderoso aqui, cara, Bruce Willis foi o primeiro a aparecer aí para aumentar as vendas de produção e também o poder de todas as estrelas que estavam por aí, né. E, cara, ele foi excelente no filme, começando a aparecer muito no ar, assim, né, até uma espécie de Humphrey Bogart mais moderno. Usando CGI e os atores reais, Rodrigues conseguiu fazer a maior parte do trabalho em seu estúdio local lá no Texas. Miller criou um mundo em parte romance policial, carros clássicos e, em parte, artes marciais hiper-violentas e filmes que resistem, assim, muito respingo, cara, é muito sangue na tela. Todos fumavam, muitos deles dirigiam o Hacktop, né, que é aqueles carros com teto conversível, eles podiam atirar com as duas mãos ao mesmo tempo e as mulheres, por mais que elas caíssem, enfim, ainda eram tratadas com muito respeito. Mas, mais do que uma adaptação da arte dos quadrinhos de Miller, é literalmente a sua arte trazida unida. O efeito é original, violento, é sexy, é existencial e é muito eficaz. O filme desenvolveu aí três histórias de Miller e a melhor das três, né, Mickey Herc, estrelado por The Big Fat Kill. Ele pode até pensar nesse filme como seu retorno a um grande, esse momento, assim, grandioso, né. Ele é brilhante, o seu personagem, o Marvel, cara, é perfeitamente adequado pra esse tipo, esse novo gênero, né. Então, o que a gente pode esperar aqui é um dos melhores desempenhos de Mickey Herc, né. Ele tem sido, havia sido um boxador profissional, assim, como ator e precisava dessa presa física pra esse papel aí. Cara, e tirando a direção do Tarantino, o filme até que virou meio culto, assim, mas os problemas de produção começaram a ficar evidentes aí logo na primeira alteração de enredo, né. Eu acho, assim, cara, que apenas uma trama seria o suficiente pra revelar todas essas ideias, esses conceitos que existem aí por trás dessa iniciativa aí, né. Três delas, em desenvolvimento paralelo, torna um pouco difícil essa tarefa de assistir, né, o que pode te exigir um pouco demais, assim, sabe. Esse tipo de exagero perceptível também no segundo filme de trabalho de Frank Miller, como ele foi diretor, né, que é aquele filme horroroso, cara, que é o The Spirits, o filme de 2008, assume o tom da obra da sua metade em diante, assim, e a trilha sonora basicamente é feita sob medida pro filme, não tendo nenhum artista renomado. Ela é interpretada pela The Hollywood Studios Symphony, e após isso, cara, no mesmo ano de 2005, Quentin Tarantino dirigiu os episódios Grave Dangerous Parts 1 e 2, que é o final da quinta temporada de The Crime Scene Investigation, que aqui no Brasil ficou conhecido como C.S.I. Las Vegas. O personagem Nick está sendo sequestrado por um assassino psicopata, e a equipe C.S.I. está tentando encontrar. Esses episódios aí trazem algumas das marcas registradas do Tarantino, como a música de Garage Rock, né, Johnny Cash, referências visuais a filmes de alguns filmes, como o zumbi de Lucho Fulte, alguns ângulos subterrâneos, lendas do cinema em participações especiais, diálogos da cultura pop, e até diálogos no estilo do Kill Bill, né. Cara, algumas curiosidades que eu quero falar pra você aqui é o seguinte, que o Tarantino é um grande viciado em televisão, ele participa aí regularmente de programas de TV, né, seja atuando ou até dirigindo. Até o momento ele já apareceu em programas como The Golden Girls, The American Girl, Aliens e o American Idol. Ele dirigiu episódios para o We Are, Emergency Room, e o CSI, né. A certa altura ele se interessou em dirigir um episódio do Hit Culture Arquivo X, mas não deu muito certo aí, cara, parece que esse negócio dos diretores não aprovou, assim. Tarantino regularmente lança elencos de séries de TV nas quais trabalhou e se afiliou. Foi sugestão dele usar o George Clooney no filme From Dusk to Down, né, que é Um Brinco no Inferno, e escalou a Vanessa Ferlito, que trabalhou em CSI New York, que ator se tornou em Conta Case para seu filme Dead Proof, que seria lançado em 2007, e que você vai ficar sabendo no próximo episódio dessa de Quentin Tarantino Archivist. Cara, que legal, moçada, que bom poder resgatar essa minha paixão e poder compartilhar com vocês, né. Eu sei que aqui a gente tem muitos fãs de Tarantino, né, cara. Mas eu também sei que você deve conhecer algum deles de fãs de Tarantino que não é inscrito no canal, tá. Então, eu quero que você aí em casa compartilhe esse vídeo com essa pessoa que você conhece, que é fã de Tarantino, e faz um favor aí, cara, peça para você se inscrever aqui no canal, né. Ou mesmo também vale para você que curte estar aqui, faça sua inscrição, deixe seu like, comenta aqui embaixo, cara, o que você está achando dessa série, dessa retomada, se você já tinha assistido as outras análises, comenta aqui embaixo para a gente, cara. Que show, gente! Muito obrigado, tá? Muito obrigado a todo mundo que acompanha a minha vídeo de vídeo. Eu quero agradecer mesmo a cada um de vocês aí. Um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí